Os brasileiros têm em média mais 3 anos de vida, mas poderiam viver ainda mais, não fosse a morte precoce dos jovens. Esse é um dos dados da pesquisa do IBGE, divulgada hoje. Isaac é um menino cheio de energia. Aos 9 anos nem lembra o bebê que tinha desnutrição profunda. A família foi salva pela multimistura, farinha energética preparada e distribuída pela pastoral da criança. A rotina é sempre a mesma. As mães de bebês de baixo peso recebem visitas semanais. Este é Igor aos 6 meses de vida, pesando apenas 5 quilos. Quando eu vi ele, eu fiquei apavorada, porque ele estava com a fronte bem afundada, o olho lá no fundinho, bem magrinho mesmo. E este é Igor, aos 2 anos e muitas mamadeiras de multimistura depois. Está bem, graças a Deus. Está ótimo, né Igor? Ações como a da pastoral da criança têm ajudado a salvar milhares de menores no Brasil. Segundo pesquisa do IBGE, divulgada hoje, a mortalidade infantil caiu 30% nos últimos 10 anos. Esta redução evitou a morte de 200 mil crianças com menos de um ano de idade. Queda atribuída também à melhora no saneamento básico, a campanhas de vacinação e a maior renda das famílias. Superadas todas as dificuldades iniciais, a vida geralmente segue bem até outra fase de risco começar, a adolescência. Na última década, o Brasil perdeu 68 jovens todos os dias. São 270 mil mortes de homens provocadas por causas externas, violência no trânsito e criminalidade. Mortes que ocorrem geralmente entre os 15 e os 24 anos na guerra urbana, que inclui o tráfico de drogas, conflitos com a polícia, homicídios e também nos acidentes de carros e motos. Números que impactam diretamente na expectativa de vida média do brasileiro. Segundo o IBGE, houve avanços. Em 10 anos, a população passou a viver quase 3 anos a mais. A expectativa pulou de 69,6 anos para 72 anos e meio. Mas principalmente por causa da violência, as mulheres vivem em média 7 anos a mais que os homens. O IBGE estima que o Brasil vai alcançar índices de expectativa de vida de países avançados, como Japão, França e Itália, só em 2040. Para Douglas Santos, geógrafo da PUC São Paulo, não é o caso de perseguir metas de fora. E sim de buscar soluções que se adequem à nossa realidade. Não nos basta viver 80 anos porque estamos escondidos das balas perdidas. A questão não é essa. Nós precisamos acabar com as balas perdidas. Nós precisamos acabar com a violência no trânsito. Não é necessariamente que nós vamos viver 90 anos ou 100 anos. Claro, isso é uma consequência. Mas isso é uma consequência. Não é o ponto de partida. Nós precisamos viver melhor. Acho que é essa que é a ideia. Não é o ponto de partida.